É como se a gente perdesse um pouco a solidez do automatismo, do processo ilusório. Talvez mais adiante vocês vão pensar, bons os tempos da ilusão. Aquilo era um tempo bom, porque enfim, a coisa era o que era. Era tudo enganado, mas aquilo parecia uma coisa feia. Pelo menos durante um certo tempo durava. Depois passava por uma outra coisa, tudo bem. Eu não sei, deixa eu ver aqui. Então, aí a gente pode pensar que esse tempo era um bom tempo. Porque na medida em que a gente vai sutilizando essa percepção, pode surgir essa coisa, estou tocando aonde mesmo, que é chão, não é chão, meu pé é meu pé ou não é meu pé? Eu não sei se vocês têm uma sensação estranha, uma fala de sensações estranhas. A gente corre numa esteira, né? Depois a gente sai caminhando, não tem uma sensação estranha? Pois é. A gente sente uma cabeça fazendo assim, a cabeça se deslocando. Antes os pés se deslocavam, a cabeça não se deslocavam. Agora ela está se deslocando. Muito interessante. Pois é, mais ou menos isso. A gente vai alterando essas percepções automatizadas, as coisas vão mudando um pouco. Isso sem chá, sem fumaça, sem nada. Chá, aliás, não é nada. Chá verde, né? Chá verde. Você pode provar aqui. Chá verde. Legítimo. Então, essa é a realidade, né? Nós vamos olhando esse ponto profundo. Então, é necessário que a gente tenha uma base. Essa base, no início, vai ser a base da compaixão. Nós vamos percebendo não só o que acontece conosco, mas o que acontece com os outros seres. Vamos vendo a inutilidade do sofrimento deles. Brota em nós o interesse de ajudá-los. Então, a gente tem isso, né? A gente está no mundo e tem esse interesse em ajudar os seres desse modo. Mais adiante, nós vamos perceber essa energia incessante. Nós vamos nos manter inseparáveis dessa energia primordial e dessa mente ampla, né? Que é o nosso referencial, que é o que nós vamos buscar. Nesse momento, ainda é uma meta, assim, em algum lugar no futuro, em algum lugar distante, que a gente espera que a gente consiga avançar nessa vida e atingir essa realização. De qualquer maneira, na percepção dos instrumentos mais elevados, aquilo que é a natureza primordial não é algo que a gente vai encontrar no futuro. Ela já está presente em nós. No futuro, pode ser que a gente consiga superar uma experiência ilusória que se interpõe a essa experiência, né? A clareza dessa experiência. Mas o fato de que isso está operando dentro de nós é um fato real, desde sempre, né? Essa natureza está incessantemente operando. Então, quando nós chegarmos nesse ponto, a gente vai olhar como se houvesse uma bolha de sonho num tempo além do tempo. E nessa região que está além do tempo, aquilo é um nada. É como se não tivesse ocorrido todo esse passado. Aquilo fosse simplesmente um sonho fugaz, onde dentro desse sonho brota um tempo, que não é um tempo, mas é um sonho de tempo. E nós encontramos, então, uma natureza como se fosse algo presente, de fato. Então, nós estamos indo nessa direção. Então, na sequência do nosso estudo, eu queria comentar os 12 elos. Então, os 12 elos da originação dependente, que é a parte que faltou hoje de manhã, os 12 elos, eles começam com a ignorância e terminam na morte. Esses 12 elos, eles têm uma sequência, que seria assim. O primeiro elo, que é a vidya, a ignorância, ele não é a ignorância de alguma coisa. É nós estarmos dentro de uma experiência e não o vermos além da experiência que nós estamos focados. Por exemplo, aqui, nós estamos dentro dessa sala. Se nós estamos operando com olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, a partir das experiências que dão aqui, que decorrem aqui, nós não nos damos conta de múltiplas coisas que podem estar ocorrendo em outros lugares. A gente não tem acesso. Isso não consegue, porque a nossa mente está polarizada. Se alguém está dentro de um jogo na tela de um computador, ele penetrou numa realidade de um certo tipo, ele não consegue acessar essa outra realidade. Aí, quando uma criança vai brincar, um jogo de computador, aí você negocia com ele, olha, vou deixar você brincar. Mas, quando for a hora de terminar, você não vai protestar, não vai chorar, não vai gritar, não vai brigar. Porque, assim, tem que ter o início e tem uma hora que vai terminar. Combinado? Aquilo funciona maravilhosamente. Quando a hora de tirar o outro dali, ele chora, esperneia, protesta. Por quê? Porque, assim, ele pode até se lembrar, né? Da combinação, mas a gente tinha combinado, não tinha, pois é. Então, mas é difícil, por quê? Porque nós temos uma sensação de morte. Surge uma bolha de realidade, a nossa energia está se movendo dentro daquela bolha de realidade, aquilo parece tudo, nós estamos defendendo aquilo. Nessa hora que, então, ia acontecer tal coisa, a pontuação, não sei bem o quê, aí vem a mãe e, sem nenhum tipo de compaixão, sem nenhuma percepção mais profunda da realidade, tira o outro daquilo, né? Então, é horrível isso. Então, nós percebemos, a gente tem uma... Trocou o chá? Agora é o chá aquele? Não, 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 é que eu estava brincando. Tipo do chá. Então, nós temos isso, né? A gente entra em bolha de realidade, fica completamente preso aos cenários daquela bolha, aos impulsos de energia daquilo, a gente nem avalia se aquilo é o mundo inteiro. Aquilo se torna o mundo inteiro, e a gente faz isso, né? Então, essa limitação de visão, que parece que é uma expansão de visão, essa limitação, isso é a vida. Vocês vejam, a gente está numa realidade assim, aí entra na realidade da tela, parece que, então, alguma coisa se ampliou. Mas, na verdade, a gente entrou numa bolha limitada. E a gente gera um corpo de manifestação ali dentro, a nossa energia sobe e desce, ela começa a se articular com as imagens. Então, isso dá uma sensação de existência. Essa sensação de existência é o nascimento de um ser ilusório. Mas esse ser ilusório, ele sabe o que é bom, o que é ruim, o que ele gosta, ele tem as noções de controle, ele está existindo ali dentro. Aquilo não precisa ter uma realidade concreta para existir. Mas aquele jogo, ele aciona todos os níveis da nossa atenção e da nossa realidade. Então, surge claramente, através de um exemplo desse, surge o que é a vidya. A vidya é a limitação da nossa visão. Aí é fácil a gente estender esse exemplo de um jogo numa tela para um jogo de um personagem na própria vida. A gente tem personagens. Hoje eu sou... Eu lixono na universidade, hoje eu faço tais coisas. Aí sou pai ou mãe. E aquilo vai mudando. Vai mudando. Então, esses jogos, eles vão se transformando. Num certo momento, nós temos etapas positivas e etapas negativas dos jogos, mas nós estamos profundamente enraizados naquilo. Aquilo parece que é a nossa vida. A gente não sabe como interromper isso. Se aquilo é interrompido, a gente tem uma sensação de afundamento. Então, esse é o primeiro dos doze elos. A vidya. O aspecto sutil. Aqui eu estou dando exemplos de avidya, exemplos complexos, multifacetados, exemplos da nossa vida. Mas, se vocês recuam ao ponto do silêncio da mente, vocês podem ver esse movimento inicial, que é como se fosse o surgimento do universo. Tem aquele silêncio búdico, além do tempo. Essa mente, ela pode produzir imagens. Ela pode produzir imagens. No momento que ela produz, aí surge essa possibilidade do surgimento do observador. Então, surge a imagem. Essa mente, pela própria energia e luminosidade, ela pode produzir sons, cores, pode produzir imagens. No momento que ela produz uma imagem, ela pode, quando ela cria a imagem, no mesmo instante da criação da imagem, é criado o observador da imagem. Porque, se a mente não surge como um observador da imagem, se não surge a mente que contempla a imagem, a imagem não surge. Não tem a possibilidade de eu fazer surgir uma imagem que eu não vejo. Eu sou capaz de produzir cores, produzir formas, só que eu não vejo nenhuma delas. Aquilo é meio estranho. Eu vou produzir uma esfera flutuando aqui. Se eu minimamente não conseguir visualizar essa esfera, não tem esfera nenhuma que surgiu. Na minha mente não surgiu nada. Eu quis que surgisse, mas não surgiu. Eu, para fazer surgir, eu preciso que ela apareça. Só que aí, na verdade, eu crio, ao mesmo instante, eu crio uma mente que observa a imagem. Então, esse é o fenômeno atômico, assim, microscópico, da mente e da ilusão e de avídia. Surge o objeto e surge o observador. A mente observadora. Nesse momento é que a gente vai falar de mente. Antes disso, eu tenho a natureza primordial. A natureza primordial dá origem ao objeto e à mente que vê. A mente e o objeto, elas surgem no mesmo fenômeno. Isso é chamado coemergência. Mas, um instante depois, pode surgir a avídia. Ou seja, o esquecimento da mente e a observação apenas do objeto. Aí, o objeto se torna o foco. Aí, eu não estou mais operando com a natureza livre da mente, mas eu estou operando com a mente. Não estou mais operando com a natureza primordial, mas estou operando com a mente que vê um objeto. Só que não há a possibilidade de nós fazermos surgir um objeto sem fazer surgir uma energia junto. Aí, eu faço surgir o objeto, o objeto, todos os objetos estão dotados de energia. senão, a energia é como se fosse o acionador da mente. Se eu não tiver o objeto com o acionador da mente que mantém ela focada, eu não tenho, eu perco o objeto. Então, eu produzo esse acionador. Aí, eu olho, aí surge a mente que vê o objeto, surge essa experiência. No momento em que surge essa experiência, essa experiência, ela pode surgir e cessar. Aí, surge a energia que sustenta, não só a energia que cria, mas a energia de sustentação da experiência. Nós vamos manifestar isso de forma mais e mais complexa o tempo todo. é o que domina a nossa experiência de vida. aí, nós podemos fazer surgir os objetos e fazer outras experiências criativas e outras. Aí, nós vamos povoando como se houvesse uma biblioteca de experiências já realizadas. Isso é o embrião de Alayev Jinana. O embrião das experiências que nós podemos facilmente entrar porque elas já foram criadas. e nós podemos acessar essas experiências e transitar por dentro delas. Aí, surge a experiência da mente transitando por dentro de coisas já pensadas. Ela anda por dentro disso. Isso, paulatinamente, cria uma bolha de realidade, onde eu passo de uma coisa para outra, para outra, para outra, para outra, e volto. Eu tenho algo povoado desse modo. Esse conjunto de pensamentos já pensados ou imagens já construídas, isso é samskara. Sam conjunto. Samskara são marcas. Conjunto de marcas. Samskara. É o segundo dos doze elos. Está lá. Aí, vem o terceiro dos doze elos. Vigilana. Cada vez que surge, nós acessamos uma dessas imagens, tem energia correspondente, aí, paulatinamente, nós podemos nos sentir existindo como aquilo que é acionado, o que nós sentimos que aciona a experiência. Então, tem alguma coisa dentro, parece que tem alguma coisa existindo em nós, uma vez que eu saio de uma experiência para outra, sempre tem um movimento. Então, nós vamos definir o primeiro embrião de uma identidade como Vigilana. Que é o terceiro dos doze elos. É a experiência que vem do encontro da mente com o objeto já pensado que brilha algo. Essa sensação de brilho dá, ao ser observada múltiplas vezes, ela serve de base para a sensação de um eu. Então, surge um eu. Assim, recapitulando, eu tenho, primeiro, a natureza primordial. Essa natureza primordial, ela é luminosa e tem uma energia de base. O aspecto luminoso significa que ela pode criar imagens. Quando ela cria imagens, ela cria o observador da imagem. A criação da imagem, do observador da imagem, dá origem, na verdade, a mente, porque a mente é esse observador. A operação dessa mente fixada à imagem prende a natureza primordial numa ação limitada, que é a ação dessa mente que recém foi criada. E essa prisão caracteriza a vida. Porque quando nós estamos fixados numa experiência limitada, a gente perde a amplidão. a gente pode simplesmente perder e não recuperar, que é a condição que nós estamos agora. Agora nós temos uma super complexidade de experiências já pensadas. Então, nós simplesmente saltamos de uma para a outra. e todas elas têm uma energia. Os nossos pensamentos não são nossos, eles são pensamentos que a gente pode acessar. O papel dos professores é esse, levar os alunos a acessar coisas que eles mesmos, em princípio, não acessam por eles. Mas se aquilo não fosse acessável, eles não acessariam. se os pensamentos fossem de alguém e não pudessem ser vistos por outros, não adiantava a pessoa explicar que o outro não chegava naquilo. Mas, de fato, nós chegamos, os pensamentos é como se eles ficassem numa região de domínio na nuvem, literalmente, uma linguagem. os nossos pensamentos, mesmo que sejam nossos, eles estão na nuvem. A gente não precisa de porta USB, não precisa de comunicação Bluetooth, não precisa nada disso. A gente simplesmente diz algumas coisas, o outro acessa. Aí acessa. Então, essas ideias, elas são compartilháveis. A gente pode também dar duas ou três imagens e a outra pessoa acessa o pensamento sem o pensamento ter sido descrito. a pessoa adivinha, ela localiza, ela cria de dentro dela, então ela acessa essas regiões. Então, é muito interessante observar isso. Assim, a Viginana surge como o terceiro aspecto, que é quando ao acessar essas coisas, a gente vê esse movimento de energia e essa experiência de acessar essas inteligências, ela se torna uma base para nós falarmos de um eu. Então, a gente tem uma sensação de alguma coisa a ser preservado, que é essencialmente essa capacidade de acessar essas imagens. Nós estamos aqui num nível sutil, a gente não está falando de corpo ainda. Aí tem um fator adicional, como se fosse um complicador adicional, que é o fato de que a esse nível de experiência, a nossa mente mais se aproxima à mente de um sonho à noite. Então, a mente de um sonho à noite, ela é uma mente volátil. Ela não tem propriamente uma possibilidade de estabilidade em algo. então, nós podemos, lá pelas tantas, aspirar e encontrar fatores que estabelezem a mente de um certo modo. Então, essa aspiração é o quarto elo, não a rupe. Eu vou buscar fatores que estabilizam a minha mente. Eu vou encontrar entre os fatores que estabilizam a mente a possibilidade de um corpo. Então, nós aspiramos a esse corpo. Ele surge com seis sentidos. Cinco sentidos físicos mais um sentido abstrato. Isso caracteriza o quinto elo. Aí, o quinto elo é esse corpo dotado dos sentidos. Aí, vem o sexto elo. Nós entramos em contato com as coisas. Contato físico, olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Quando nós fazemos contato, esse conjunto de experiências internas se acopla e se manifesta a partir dos sentidos físicos. Então, vamos supor, conteúdos abstratos nossos terminam se manifestando nos objetos de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Então, lentamente, nós começamos a ver essa etapa de visão física quando os objetos começam a fazer sentido junto com o acervo de possibilidades do mundo interior. Aí, as coisas começam a fazer sentido. Essa etapa, ela pode ser observada quando nós olhamos imagens ou desenhos. A arte é maravilhosa nisso. a gente pode fazer alguns esboços, alguns desenhos, a pessoa olha e vê alguma coisa. Antes de um carro existir, ele existe numa prancheta, ou seja, vem alguém e faz um conceito, um rabisco. Quando a pessoa rabiscou aí, o outro olha e vê muito mais do que aquele rabisco. rabisco. Então, eles se comunicam. Aquele rabisco, ele vai servir de uma base para o desenvolvimento posterior das ideias. Que, enfim, são, elas vão surgindo um pouco por criação, um pouco por ajuste de coisas já existentes nesse universo das ideias. É muito interessante nessa parte de design como vai surgindo cópia, não é? A criança começa a acessar isso mais ou menos enquanto vem a criança. A criança? É. Uma boa partida que a gente nasce, a gente começa a acessar essa parte assim, mais ou menos de quando entra a criatividade e não se não vai o tempo. Essa é uma boa pergunta. Eu sempre tenho a tendência de imaginar que isso é desde sempre. eu tenho essa tendência assim. Porque já pensa, ela olha para a mãe e já funciona, né? A criança nasceu, de repente, virou para o lado e tchop, 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 já está mamando. Então, ela tem essa capacidade de sensorialmente localizar e ela nasce com a ideia fixa, né? Leite. Ela olha e volta e faz uma tentativa assim, e não é que funciona. Aí pronto. Essa tentativa é super complexa, muito complexa. Ela tem um movimento próprio do corpo, tem energia, tem decisão, super decisão. E ela tenta configurar a realidade, ela tenta manobrar a realidade, porque se aquilo não funciona, ela bate e grita, ela faz aquilo acontecer. ser assim. Mas, ainda que pareça completamente natural essa relação do bebê com o seio da mãe, isso é uma relação construída também. a pessoa não tem, no início, a criança não tem a capacidade de olhar para o rosto da mãe, do pai, aquele olho é um pouco difuso, né? Mas, rapidamente, ela começa a reconhecer quem é que é a mãe, quem é que não é, ela reconhece expressões, como é que ela vai reconhecer expressões? Ela tem acesso a um banco de impressões que ela já está representando aquilo, né? Então, de saída, ela olha isso assim, né? Eu acho que é só uma questão do ajuste do órgão físico, porque esse aspecto do sonho, ele está presente, as crianças sonham, elas sonham dentro da barriga da mãe, né? A mente esvoaça, então, a mente do sonho é uma mente onde imagem surge e a pessoa coloca significados naquilo e o corpo já se movimenta um pouco, ela já sustenta isso. Então, na visão budista é como se não houvesse uma etapa assim, não houvesse uma sequência de etapas, é como se aquilo está tudo operando junto, a gente pode ter mais habilidades e menos habilidades, mas aquilo está operando. Isso é diferente da psicologia, a psicologia da infância, a psicologia infantil vem por etapas, as pessoas vão repartir. Eu não diria que isso não é correto, talvez fosse apenas uma questão de ênfase, nessas etapas as crianças desenvolvem mais uma coisa, depois mais outra, mas de fato aquilo está tudo presente. eles muito pequenos reconhecem imagens e traços e coisas que podem ter significado. Então, nós estamos olhando o surgimento do corpo e aí vem contato. Desrespeito, então. Aí surge o contato que é o sentido físico em contato. Então, a partir desse contato que é simbolizado justamente Podia levantar, por favor? Fazer o quê? É esse. É esse exemplo. Se quiserem ver o que eu olhar, podem ver. É um bebê no seio da mãe. Esse é o contato. Isso é um aspecto freudiano do budismo. Tudo começa por aí. Tragédia toda é essa. Então, surge esse aspecto. Surge o contato. Aí o contato que é simbolizado por essa imagem, para vocês não acharem que o Lama está ah, não, mas ali não está. Ali é um outro contato. É o contato antes do bebê. Isso é um... É assim. Aquilo tinha que ter uma cortininha na frente, assim, naquela parte. Mas tudo bem. Então, esse contato, ele dá origem ao sétimo elo, que é a vedana. Então, vedana é gostar ou não gostar. Então, dá origem significa assim, ele serve de base. Muitas vezes, o contato, aí lá pelas tantas a mente se dá conta. Oh, eu gosto disso e não gosto daquilo. mesmo as crianças. Daqui a pouco eu espernei. Tenho ideias próprias já. Então, as crianças, elas geram escolhas. Por quê? Porque elas têm uma sensação de que algumas coisas são boas, algumas coisas não são boas. Isso é vedana. então nós dizemos que vedana é uma coisa muito grave. Por quê? Porque a gente vai ver apenas o que a gente gosta ou o que não gosta. Existe uma região ampla que é uma região de indiferença. A gente, porque nem gosta nem não gosta, não vê. Então, isso é como se fosse uma ignorância adicional. A gente já está num mundo apenas das impressões. A gente esqueceu a liberdade original da mente. A gente pulou para dentro uma bolha onde nós estamos operando a partir de impressões variadas. É um banco de impressões. É um banco coletivo de impressões. A gente pode acessar isso. Agora, dentro desse banco de impressões, o mundo externo ganha significado. Agora, a gente não vai ver nem todas as coisas do banco. Nós, enfim, vamos filtrar gravemente. A gente vê aquilo que produz uma sensação de agradável ou uma sensação desagradável. O que é indiferente, ou seja, a gente tanto faz, a gente nem vê. isso explica, por exemplo, que a gente viva uma vida natural, fazendo coisas positivas, tudo direitinho, ao mesmo tempo, a gente não se ter conta de que essa nossa vida natural, etc., está produzindo danos sobre outros seres. Está produzindo uma devastação ambiental, por exemplo. A gente se considera, não contamos um karma por isso, porque, afinal, eu não estou produzindo a morte de nenhum ser de modo intencional, mas eu estou produzindo porque eu não percebo o impacto. Então, no budismo é muito importante a gente entender esse impacto que está embutido nas nossas ações e porque não é visto pelos vedanos, a gente não vê também. Então, faz parte de avídia, eu só vejo alguma coisa. a imagem desse sétimo elo é uma pessoa enfiando uma flecha no olho, no próprio olho. Ou seja, ela perde a pouca visão que tinha. Ela fica cega de novo. Então, essencialmente, nós somos binários, nós operamos por vedanas. Todo mundo anda no mundo duplamente cego, cego devido à avídia e cego devido à vedana. A gente anda pelo mundo procurando as experiências que são agradáveis, fugindo das desagradáveis. Isso é a nossa inteligência. Essencialmente isso. Nós vamos andando de forma cega. Aí surge o oitavo elo, ou seja, tomando o sétimo elo por base, o gostar ou não gostar, surge um profissionalismo no gostar ou não gostar. Bom, agora eu entendi. Eu gosto disso e é isso que eu quero. Não gosto disso e isso eu não quero. Uma coisa sólida. É desejo e apego. Não quero o que eu não quero e quero o que eu quero. É simples. Aí surge o oitavo elo. Em função disso, nós já temos um filtro de realidade. É como se surgisse uma estrutura. Aí vem o nono elo. O nono elo é as múltiplas ações que a gente executa durante a vida baseada na estrutura de desejo e apego que vem dos ventanas, que vem do contato. Então, nós temos muitas ações e essas ações dão resultado. O fato dessas ações darem resultado, elas produzem uma alteração na nossa visão. o nosso banco de imagens ele fica povoado por coisas que a gente sabe fazer e sabe movimentar. Quando nós olhamos para as coisas já sabe como fazer aquilo. Isso é o nono elo. Então, nesse nono elo nós temos colhemos o resultado amplo das ações feitas a partir do desejo e apego. então essa estrutura toda ela serve por sua vez de base do mesmo modo que deseja apego surgiu de base para essas múltiplas experiências essas múltiplas experiências que parecem vitoriosas atingindo os objetivos que a gente queria elas nos dão a sensação de que a gente sabe como fazer as coisas. A gente sabe como atingir os nossos resultados. Então, mesmo um adolescente que não tem uma visão muito ampla uma vez que ele consegue movimentar os jogos de computador uma vez que ele consegue minimamente fazer uma série de coisas onde brota energia e aquilo está ligado às estruturas de desejo e apego que ele determinou ele tem uma sensação de que ele sabe andar no mundo. essa sensação de que ele sabe andar no mundo é a base para Bava que é o décimo elo que é o surgimento da identidade é o nascimento a pessoa nasce só que esse nascimento ele é simbolizado por uma mulher grávida ele não é simbolizado por um nascimento mesmo é simbolizado por uma mulher grávida sempre as mulheres vocês tem visto um bebê no ventre da mãe ele está lá mas por enquanto ele está protegido é um adolescente em casa ele está lá ele já se acha mas ele está protegido ele sabe como movimentar as coisas ainda assim ele está protegido aí no décimo primeiro elo ele sente que essa proteção é um problema aí ele quer nascer então ele nasce aí é simbolizado por um bebê nascendo décimo primeiro elo é quando alguém sai de casa e diz eu sei como fazer eu sei como obter os resultados positivos da minha vida eu sei como andar adeus papai adeus mamãe já não estou mais aguentando mesmo eu estou indo isso eu com os meus ursinhos eu resolvo tudo na verdade na verdade com certeza tinha um papai de helicóptero em cima qualquer coisa joga acorda e puxa aquela adolescente terrível com certeza né com certeza vai confiar no papai sabe lá o que pode acontecer então surge o décimo primeiro elo aí aquela pessoa sai da barriga da mãe ela entra no mundo ela entra no mundo é onde nós estamos todos nós estamos um pouco dentro disso a gente achou primeiro a gente se achou depois achou que aquilo funcionava a gente saiu foi andar como esse é isso isso é jet que é as circunstâncias da vida então a pessoa está no mundo nós estamos aqui mas se vocês olharem com cuidado nós estamos aqui acreditando numa identidade que surgiu no elo anterior que por sua vez surgiu tomando por base múltiplas experiências que a gente já teve são experiências ilusórias mas são aquelas que a gente pensa que são sólidas essas experiências ilusórias surgiram de desejo apego as experiências de desejo apego surgiram de contato experiências de contato surgiram todas elas de experiências de olhos ouvisos nariz língua e tanto essa identificação com o corpo surge dessa aspiração de estabilizar sonhos flutuantes da mente que são associados a uma identidade sutil virginana que por sua vez surge pela operação a partir de um banco de imagens que são os caras que por sua vez surge de avide que vem dessa capacidade criativa da mente de criar coisas e depois ficar fixada e quando fica fixada em alguma coisa perde qualquer outra visão entre elas a visão de liberdade então nós estamos dentro das nossas identidades no décimo primeiro elo operando o segundo desejo apego várias identidades esquecidos dessa liberdade original que nos acompanha aí quando nós olhamos para o mundo nós vemos uma realidade vajra mas não reconhecemos isso a realidade é vajra porque ela surge aos olhos devido a essa complexidade toda se a gente mudar as paisagens mudar os referenciais isso tudo muda onde é que entram as paisagens no meio disso elas entram nas estruturas de desejo apego por exemplo quando nós mudamos as paisagens as estruturas de desejo apego se tornam outras e aí surge outras experiências a partir daquilo e outras identidades então nós podemos ter identidades em diferentes ambientes a gente pode ser tem as mamães tem os trabalhos tem as várias coisas todas as mães de modo geral são filhas também então tem paisagens variadas dentro disso quando a pessoa se vê num tipo de paisagem aí brota imediatamente todas as estruturas de desejo apego relacionadas daquilo é desde Vedana é desde Vedana é desde Vedana aí tem a paisagem que surge disso brota logo depois de algum dia um pouco também brota aí é como se por exemplo tem múltiplas experiências aí eu pego secções disso secções disso que já começam a se manifestar como paisagens pode olhar desse modo isso no fim vira algo impessoal porque aí nós retornamos ao ponto de avídia desse ponto se eu consigo contemplar isso eu consigo aí já não tem identidade propriamente aí essa mente lúcida que consegue contemplar isso nesse ponto ela consegue contemplar isso na mente de outros seres que é a base da sabedoria do espelho que é a base da onisciência também aí a mente atravessa uma aparente separação e ela começa a ver o que acontece com os outros como é que a mente do outro está operando mas num certo nível nós temos essa mudança de paisagem mudança de paisagem ela é um conjunto de referenciais que está estruturado especialmente por desejo e apego aí eu tenho um conjunto de coisas esse nível já mais grosseiro está operando com isso aí eu tenho objetivos aí eu troco por exemplo da minha profissão meus objetivos profissionais aí eu olho repentinamente as minhas escolhas de time de futebol por exemplo eu entro numa outra coisa aí aquilo tudo acessa um banco de experiências anteriores eu torci pelo meu time o time venceu e tal coisa e também tem esse não é só apegos é apego e rejeição desejo apego e rejeição está junto aí nós também quando a gente escuta um esse locutor ele já é contra o meu time a alegria dele não era tão grande assim eu já não gostei disso nós começamos a olhar a gente escuta um pouco e volta assim foi o gol do meu time aqui da minha cidade pode ser os foguetes dos meus inimigos aqui na cidade também lá em Porto Alegre também a gente não sabe eu não sei se é o Inter comemorando que o adversário fez o gol ou os gremistas comemorando que o Grêmio fez o gol não sei o que foi aqui também tem isso aqui é fácil de ver todos contra o Corinthians é isso mesmo que injustiça é normal o mais poderoso com certeza então tem esse esse ponto assim por exemplo é como se a gente tirasse uma ficha botasse outra ficha o cartão de realidade a gente salta para uma outra coisa e tem outras estruturas de desejo e apego e a gente se sente vivendo tem a sensação de morte ali o time perdeu que horrível parece que aquilo é realidade e o filho jogando na tela o Super Mario parece que aquilo é ilusório mas é a mesmíssima coisa mesmíssima coisa então nós temos esse sentido de realidade e a vidya significa que eu não vejo nada disso não tenho uma mente ampla não consigo reconhecer essa mente ampla o que eu vejo é uma operação mental dentro de uma coisa limitada onde eu me sinto existindo de um certo modo é muito profundo do seu ponto de vista psicológico porque que a pessoa se sente feliz porque o seu time venceu é alguma coisa muito profunda como é que a pessoa se identifica a ponto de colocar uma existência aí o corpo se tensiona o corpo se libera por causa de uma coisa assim mas essas múltiplas experiências que podem ser descritas linearmente parece que é uma única experiência que a gente tem então está dentro da vida ela é composta de uma variedade de possibilidades que tem contradições entre si na relação com um certo ambiente a gente pode ter apegos a certas coisas aquele apego que a gente tem em relação a certas coisas pode afetar o funcionamento de outras áreas que a gente também tem apego então nós começamos a ter um comportamento não completamente coerente ainda que sejamos nós mesmos a gente sabe que aquilo vai produzir um problema mas a gente termina fazendo porque enfim a gente tem esse apego como por exemplo nossa relação com o alimento ainda que a gente saiba que aquilo a gente deveria ter um tipo de relação com o alimento a gente termina por desejo e apego tendo uma relação diferente essa relação diferente afeta a nossa saúde mas a gente tem dois cartões de desejo e apego a gente não sabe qual o software que a gente segue porque um conduz de um jeito o outro conduz de outro jeito então o mais comum é a gente usar o apego ao alimento na hora de comer e a lucidez com respeito ao alimento depois de ter comido a gente tem um comportamento assim aí gera votos votos assim estritos para a próxima refeição a gente só se lembra só se lembra depois da refeição novamente aí isso aqui segue assim é muito difícil a gente puxar aquele cartão e botar na hora certa a gente põe aquele cartão antes do almoço a gente a vida já não é a mesma a gente tem uma sensação de que antes do almoço é o cartão do apego ao alimento assim apego à saúde é depois então difícil isso nós temos contradições internas isso faz parte da vida a vida é não apenas o aspecto de avídia da ignorância mas nós temos várias ignorâncias que competem e esses cartões eles vão se povoando a gente vai pegando o cartão daqui e dali vai pensando de um jeito ou de outro consulta o google e mais outros cartões de deseja ter é uma coisa complexa isso é o décimo primeiro elo mas inevitavelmente seguindo isso não há como evitar a decriptura de morte que é o décimo primeiro elo aí vem a decriptura de morte nós vamos perder energia nosso corpo vai mas sobre o ponto de vista profundo o que que vai vai as nossas relações de desejo apego elas produzem sensação de morte e a nossa sensação de existência a partir de um corpo que é protegido cuidadosamente durante muitos anos essa sensação de desejo apego também ela produz experiência de morte mas no sentido sutil nós estamos operando já antes do corpo nós estamos lá com quatro elos antes do ela do corpo ela do corpo é o quinto então a consciência ela já se manifesta antes virginana que a consciência é o terceiro elo antes disso nós temos uma natureza de mente condicionada e antes da natureza da mente condicionada nós temos a natureza primordial livre que não é afetada por nenhum desses fatores então são bolhas de realidade que surgem espelhadas e nós estamos dentro disso isso é o que conta a roda da vida então nós estamos vivendo essas experiências todas um pouco conscientes e um pouco inconscientes e elas manobram corpo, energia mente, paisagem mandala mandala eu não falei ainda céu na parte de ação eu vou falar das mandalas também chegando no 12 e no 15 a gente corre e eu tenho um livro que há um renascimento mas deve ter havido uma primeira vez como é que essa primeira vez essa primeira vez que essa é que no início não tinha 12 elos no início tinha um elo por aquilo flopped dois elos flopped três elos é que a natureza primordial ela serve de base para o primeiro elo aí surge o primeiro elo porque ouvindo isso eu fico pensando no aspecto evolucionário ou evolucionista dessa descrição e que é acionista porque há um momento e depois isso evolui e depois evolui e depois evolui e aí chega um momento que o budismo identifica isso para romper isso e voltar ao estágio inicial e se voltar ao estágio inicial seria não é necessário porque essencialmente o que há é voltar à lucidez aí surge um tipo de mente que é uma mente lúcida ela senta sobre a natureza primordial e é capaz de se mover por dentro das mentes condicionadas é a mente iluminada a iluminação ela não existe enquanto não surgia a confusão e essa mente iluminada nós podemos ela é um um homem pode porque na minha ideia na medida que ela ela atinge esse estado ela dissolve a mente mas ela na verdade é uma mente porque ela consegue entrar no mundo mental ela entra nos universos mentais então é justo que a gente chama ela de mente ela tem um nome em sânscrito que é tatata tatata significa aquela que vê a dupla realidade ela vê o aspecto primordial e vê o aspecto condicionado mas ela não tem a limitação do aspecto condicionado ela opera dentro do aspecto condicionado sem se limitar seria exatamente a diferença nós não nos transformamos em muda mas sim somos criaturas lúdicas a gente pode dizer isso assim nós temos essa natureza búdica ela já já existe o primeiro ponto que a gente precisaria entender para ver isso é o ponto da sensação antes da iluminação tem a sensação a sensação não é tão simples mas é mais próxima a sensação significaria assim eu entendo o software do samsara eu vejo como que a energia se movimenta a partir de vedana deseja apego eu me reconheço como um equilibrista sempre tentando modificar as coisas para que a minha energia fique positiva porque eu encontro as coisas que eu gosto escape das coisas que eu não gosto mesmo que aquilo que eu gosto hoje pode ser que amanhã não goste se eu não gosto amanhã eu estou empurrando as coisas que eu gosto estou sempre fazendo esforços estamos incessantemente fazendo esforços se a gente olhar o que significa fazer esforço fazer esforço significa puxar para perto condições que eu considero auspiciosas que podem produzir experiências de vedana positivo e empurrar aquilo que eu não estou gostando isso do ponto de vista de mente do ponto de vista de energia eu estou buscando aquilo que faz meu olho brilhar o brilho do olho é a experiência mais próxima da noção de felicidade quando o olho brilha aquilo nos interessa então esse lung é o lung primordial a energia primordial ela flui se eu consigo fazer ela fluir através de mim eu estou bem se aquilo não flui direito eu tenho essa dificuldade então eu tenho obstáculos eu tento fazer essa energia fluir eu posso reunir condições para que ela flua então nós estamos sempre procurando condições para que essa energia flua essa é a razão pela qual vocês olham um menino jogando um jogo na tela ele acopla a paisagem dele ao cenário criado ele identifica a si mesmo com o personagem aí ele tem que andar dentro de alguma coisa ele internaliza aquilo ele está fazendo aquilo se o personagem dele é atingido e cai ele se sente afetado então ele está com o joystick jogando ali evitando as coisas negativas que baixariam a energia dele procurando aquilo que faz a energia subir é isso ele está simulando o que nós fazemos na vida agora tem esses jogos para iPad que é interessante pega aquilo na mão e passa assim aí a tela vai simulando tu vai acionando os bonequinhos simplesmente pelo movimento do iPad eu dou uma dica para você depois que joga isso esse processo tem alguma coisa a ver com o Dharma o que é Dharma isso o Dharma é a realidade profunda atrás de tudo é diferente de natureza do mundial o Dharma 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 são coisas muito próximas que todas elas estão relacionadas a essa experiência da natureza primordial mas eu estava descrevendo uma coisa como? a sensação a sensação a sensação é assim aí nós localizamos esse software onde nós nos vemos como equilibristas aí a gente precisa romper aí nós estamos sentados nossa energia equilibrada de base nós reconhecemos essa energia de base e essa mente livre como a condição lúcida aí nós nos vemos nós evocamos situações do nosso cotidiano e nos vemos como autômatos simplesmente procurando através de múltiplos meios usáveis manter condições artificialmente estabelecidas para que a nossa energia que está na dependência de fatores condicionados se mantenha de um certo jeito a gente se sente um super bobo super bobo é como se a gente tivesse condenado a ficar agradando uma criança mimada por tempos indefinidos sempre trazendo alguma coisa tentando fazer que o outro se sinta bem essa criança mimada somos nós mesmos a gente está sempre procurando agradar essa criança mimada super atarefado fazendo isso um dia eu estava olhando assim aí os containers vêm da China só para alimentar as crianças animadas no caso nós mesmos aí vem o planeta inteiro muda grandes navios esse movimento nós precisamos de algumas coisas que então produz um brilhozinho fugaz no nosso próprio olho aí a pessoa está em meditação ela não precisa disso ela não está precisando disso aí quando a energia dela se movimenta de modo direto sem ficar na dependência das outras coisas ela localiza esse software e ela diz vader retro grande satã super exorcismo assim isso é a cessação aí a pessoa uau por um tempo tão longo eu só fiz isso vida após vida agora cessou aí a pessoa enfim chama a mamãe e diz eu não sou o seu filho você é um ser kármico aí a pessoa se cobra é um jogo sujo assim porque aí a pessoa também olha para o samsara inteiro eu não sou filho do samsara eu fui filho do samsara por um longo tempo aí quando a pessoa olha isso isso não é a iluminação ainda e pode parecer uma pretensão a pessoa dizer eu estou extinto pode parecer mas tem grandes mestres que dizem o Buda mesmo eu estou extinto o pessoal vai sumir um, dois e mas não é isso é o software a forma de operar a mente ela não opera mais daquele modo a sensação é que vai liberar eu não tenho eu posso estar no meio de escolhas dentro disso mas eu não tenho como resolver mesmo o caminho do bem é um caminho maravilhoso mas ele é um caminho é um veículo o veículo do bem não é o único veículo isso é importante dizer que isso não seja entendido assim vamos abandonar o bem e fazer qualquer coisa não é isso o caminho do bem é o melhor veículo mas ele não é o único veículo não ser o único veículo significa o que? mesmo as pessoas que não seguiram pelo caminho do bem não tem acumulado méritos ou coisas positivas elas também podem atingir a liberação elas repentinamente é mais difícil porque em princípio elas estão muito presas às estruturas causais ao processo de de tentar produzir um benefício aparente para si mesmo mesmo a custa de qualquer coisa por isso que elas não estão no caminho do bem elas estão super apegadas então as pessoas super apegadas elas tem mais dificuldade de obter a liberação mas elas portam a natureza de Buda do mesmo modo então elas batendo aqui batendo ali num certo momento elas podem também aclarar isso mas o caminho do bem também é preciso explicar isso ele não resolve totalmente porque o caminho do bem é o caminho do bem condicionado ele não é o caminho do bem transcendente porque a gente não tem ainda essa capacidade então o caminho do bem condicionado ele tem que andar numa certa velocidade caso contrário a gente também gera karma e produz problemas por exemplo os problemas que podem surgir uma vez que é caminho e nós não temos lucidez nós praticamos o bem mas nós nos autocriamos como uma pessoa benigna meritória etc no momento que a gente se cria como alguém desse tipo nós estamos muito vulneráveis a ser atingidos porque basta alguém nos desafiar ou dizer alguma coisa a gente pode até virar o contrário a gente diz eu seguir pelo bem mas bem um carro bateu e a outra pessoa me agrediu e eu fui roubado e não sei o que eu acho que o bem não existe a pessoa passa para o reino dos infernos eventualmente porque o bem condicionado ele cria ele cria bases kármicas para renascimentos negativos por incrível que pareça eu rezo para que isso não aconteça mas eu não posso proteger propriamente não tem como proteger as pessoas porque o bem condicionado ele tem expectativas e todo o bem com expectativas é um bem com uma raiz de inferno junto ele vai sofrer se não atingir a liberação então a nossa chance é essa nós vamos pelo caminho do bem nós nos acalmamos nós atraímos tudo que é positivo para nós nós precisamos aproveitar isso para avançar se a gente simplesmente aproveitar isso como se fosse o reino dos deuses a gente fica usufruindo como se fosse uma coisa vantajosa é a pessoa que vai andando por um caminho e achou uma paisagem bonita aí ela monta um hotel e fica ali olhando a paisagem ela parou ela parou daqui a pouco ela não aguenta mais o hotel ela quer vender aquilo quer dar adiante não consegue se livrar mais agora ficou dependente daquilo vocês veem se se ter uma pousada fosse fonte de felicidade as pessoas não vendiam as pousadas depois as pessoas estavam sempre lá agora procurem para ver se os donos das pousadas estão nas pousadas os donos da pousada já não aguentam a pousada talvez o caso dela esteja lá na pousada mas isso pode acontecer da pessoa isso é uma outra coisa difícil de explicar difícil de explicar se eu disser que ela é individual eu não consigo manter se eu disser que ela é coletiva também não é se eu disser que ela é qualquer outra coisa também não dá é preciso ir um pouco mais aí de lá a gente dá uma olhada para ver isso como é que é ele não é garantido ele cria obstáculos juntos então quando a gente está praticando o bem cuidando das pessoas é crucial que a gente quando faça as ações positivas a gente doe as ações positivas não espere nada em troca esperou qualquer coisa em troca vocês não esperem nem a liberação nem a liberação vocês tem que dar totalmente aliás não só quando vocês fazem as ações assim quando vocês emprestam dinheiro vocês não emprestem vocês doem e não só doem como eu digo olha fique com isso e não pense que tenha qualquer dívida se você pensar que tem alguma dívida isso é um engano isso é minha alegria você fique com isso porque o empréstimo é problemático é o caminho dos infernos para todos é assim a meditação ela no início ela não dá esse acesso porque ela é chamata mas quando a gente ultrapassa chamata através do prajnaparamita entra nos oito itens do prajnaparamita a gente chega a compreensão da natureza vajra então o repousar sobre a compreensão da natureza vajra vai oferecer isso aí nós terminamos compreendendo como que as coisas surgem como que nós surgimos as coisas surgem e como que nós estamos há muito tempo sustentando através de movimentos causais a nossa energia como a gente está sutilmente procurando o tempero exato para a nossa comida ou a cor exata da parede a textura exata da espuma do sofá o tamanho exato de alguma coisa assim aí nós damos muito tempo para isso aí num certo momento vem a cessação a cessação disso essa cessação não é um ato negativo ela na verdade ela só pode surgir quando nós sentamos sobre a natureza livre da mente e nos sentimos completos então quando quando a energia ela surge desse canal direto essa energia vai surgir pelo sofá da sala nós vamos continuar procurando a espuma correta a textura correta do sofá e etc e nós vamos continuar atados a um processo condicionado que nunca se resolve que tão pronto a gente está com o sofá correto tem um outro que é melhor ou aquilo o copinho ataca não sei o que e aí tem não sei bem o que que acontece e a tela na frente agora já não é mais 3D agora já é 4D e aí alguma coisa assim vai acontecendo e tem aquilo que é chamado de insatisfatoriedade não tem como atingir então a cessação não é uma depressão não é assim vá derreto o mundo cruel eu rejeito eu renuncio cessação não é renúncia é assim esse jogo nós já jogamos tempo demais isso eu já entendi como é que é vou fazer outra coisa é assim é aí é outro apego que a gente tem que desenvolver é assim aí a minha sugestão é que vocês se tornem sócios contribuintes do SEB porque aí sim é uma outra coisa é isso a sua experiência do gostar ou não gostar é uma relação das minhas experiências cáritas sempre com a natureza vaga se não se eu não desenvolvi nas minhas experiências cáritas uma relação vaga porque a natureza vaga é um reconhecimento de como que a natureza das coisas ela é sempre vaga eu posso não reconhecer mas o reconhecimento da natureza vaga é um estágio crucial e aquilo parece sólido nós sempre estamos mergulhados na experiência vaga mas o que acontece é que eu posso não reconhecer mas mesmo que eu não reconheça eu estou ali é assim essa é a razão pela qual ele é inimigo daqui a pouco ele não é mais inimigo aquilo tudo vai mudando esse aspecto vaga ele significa co-emergência o dentro e o fora co-emergem na experiência que eu tenho eu posso dizer que aquilo é uma experiência interna minha ou eu posso dizer que aquilo é uma coisa que vem de fora mas na verdade eu não eu tenho se eu explicar por fora parece que eu explico completamente se eu explicar por dentro parece que eu explico completamente por isso que eu digo que é co-emergente os dois aspectos não são dois eles surgem numa mesma experiência que eu posso pensar que é uma coisa ou outra aí eu entendo que a natureza inteira é assim toda a experiência ela é mágica vaga e mágica é a mesma coisa toda a experiência é mágica ela é uma experiência enfim mas aí dentro da experiência vaga eu me torno um equilibrista a partir daquilo que eu penso que é externo eu não me dou conta da natureza vaga eu penso que eu dependo de fatores causais do lado de fora tudo surge por causas e condições aí eu começo a arrumar as causas e condições daquilo e fico a vida inteira procurando causas e condições e manobrando para obter como um equilibrista obter o resultado daquilo daquela energia equilibrada de um certo modo a quantidade de pessoas e se você tem um equilibrista e se você não é se você não é o pessoal e como você disse quando você vai se dedicar isso usar essa cena em algum momento você vai voltar em todo o estado Isso é movido pela insatisfatoriedade. Não importa onde a gente chega, tem insatisfatoriedade. Aquilo funciona um tempo, depois não funciona mais. É, só que a gente não entende, quando nós estamos no samsara, a gente não entende porque a minha mente agora de novo começou a oscilar e eu já não me sinto satisfeito com isso que eu tenho aqui, que eu aspirei e construí. Mas a mente é inquieta. Como? A mente é uma área, por si só inquieta. É, mas o que significa essa mente inquieta? Nós vamos cessar esse processo todo, nós vamos ultrapassar isso, nós vamos cruzar. Por isso. É só uma coisa, por exemplo, eu vi desse ano, o Pedro, que era um grande, o que quis dizer, se você quiser sentir bem, chame, né? Ele falou, não, eu não sinto vazio. Acusar, ele, foi esse tipo de mal, disse que eu não sou, eu não sinto vazio. Então, que é um pouco disso que você está falando, que você chega, você se realiza, né? Quais os seus aspectos Você chega de um pouco Eméreo, empresário Algo que ele come na gente Se ajuda Mas assim A primeira coisa que você fez É o processo de uma pessoa analisada Hoje eu me sinto vazio É um pouco isso que você está falando Eu não sei que ele talvez queira Dar uma resposta filosófica É porque vazio significa também Ele podia dizer, agora eu não estou preso A tudo isso que eu fiz Estou amplo É difícil de dizer O que está acontecendo com ele É interessante É que 70 anos você pode morrer Seria isso Está mais próximo da morte Seria isso O Tiago do Riboxê dizia Esse deve ser um vazio Num sentido amplo Ele está livre Ele não se sente aprisionado Daquilo Isso é interessante Alguém que viveu muitas coisas Ele dizia Eu não sou nada daquilo que eu vivi Eu estou leve Um pouco assim Eu acho que sim Mas o décimo segundo elo Ele se sente aberto Vazio pode ser isso Ele se sente aberto Agora o décimo segundo elo É um elo meio complicado Porque nós estamos vivendo Que é o décimo primeiro Apegados O décimo segundo significa que Tudo aquilo que a gente tem apego Começa a entrar em decrepitude Então ele provavelmente não está nisso Ele está sentindo aquilo leve Ele não está sentindo Por exemplo Se as empresas dele afundarem Ele não está tão preocupado Então isso não seria propriamente o décimo segundo O décimo segundo é quando aquilo começa a afundar E a gente se crispa E afunda junto Isso aqui é a morte Decrepitude, envelhecimento e morte Esse é o décimo segundo E aí vem o ensinamento reverso Ou seja O décimo segundo depende do décimo primeiro Que depende do décimo O décimo segundo só surge Porque tem por base o décimo primeiro Que só surge porque tem o décimo por base Que só surge porque tem o nono Que só surge porque tem o oitavo Cada um deles serve de base para o outro E por isso essa roda gira Do que algum conselho de como morrer rápido Seria isso? Tudo bem em morrer? Os seres lúcidos Eles não têm Eles estão além de vida e morte Então o Buda diz Eu não vim e eu não vou Eu manifestei um corpo de sonho Para benefício de seres de sonho Imersos em sofrimento de sonho Eu não vim e eu não vou Então existe a morte No sentido Seria assim A morte existe dentro da roda da vida Quando nós estamos no software da roda da vida Nós temos processos cíclicos Que conduzem inevitavelmente a morte física E morte sutil múltiplas vezes Com sofrimentos correspondentes No entanto Na visão profunda Nós não temos isso O Buda diz Para aproveito das mentes simples Eu explico morte e renascimento Para aproveito das pessoas lúcidas Eu explico a vida além da vida e da morte Sim Quando a gente começa a operar A gente tem que ter o caminho do bem Sobre a relação de interesse Com a vida de caridade Com a vida de caridade Sim É isso que a gente estava comentando antes O caminho do bem Ele pode produzir obstáculos Porque na medida que ele gera Desejo e apego Ele gera frustração inevitável Então O desejo e apego se reduz Qual é o sinal de que o desejo e apego se reduz? A gente tem menos sensação de infernos E de ameaças Então quando o desejo e apego se reduz A sensação de inimigo E a sensação de perigo A sensação de agressão E de medo Elas se reduzem Quando o desejo e apego cessa O medo cessa Porque a origem do medo Está em desejo e apego Ela é Porque ela não é um estado mental Ela é uma clareza sobre as coisas Mas quando você sabe gostar e não gostar Não há indiferença Como? O sucesso de gostar e não gostar Não, não há indiferença É uma coisa mais ou menos assim A gente acredita no Papai Noel por um tempo Depois a gente tem uma desilusão Da qual a gente nunca se recupera Mas nem por isso a gente deixa de ver o Papai Noel De levar as crianças para o Papai Noel De dar presente no Natal E dizer Feliz Natal para você A gente Mas vamos pensar assim A gente não está mais acreditando naquilo É assim Então a sensação é mais ou menos isso A gente não acredita mais no Papai Noel Aí o Sansara também O Sansara Ele A gente viu o que nós estávamos fazendo Nós estávamos escrevendo carta para o Papai Noel É assim Parou, né? É assim Para quem está aí Numa visão geral Qual seria o hábito de não parar A motivação De não arrasse Nós somos movidos pela energia Então Quanto mais rápido E mais direto A gente conseguir estabilizar a energia Melhor Então algumas tradições Elas vão enfatizar Shamata Aqui no Sérgio A gente coloca a Shamata logo em seguida Motivação Shamata pura Shamata impura Esse é o primeiro enfrentamento do Sansara Direto Por quê? Porque quando a gente está sentado Em meditação A gente não está movendo o Sansara Então a nossa energia Em princípio vai Baixar Se a gente conseguir fazer a energia Surgir dentro da meditação Nós estamos acessando Nós estamos acessando o canal Natural da energia Então essa experiência De poder sentar Equilibrado Leve É uma experiência que Ultrapassa direto É como se a gente estivesse ultrapassando o Sansara Porque o software do Sansara Ele domina a nossa energia Nós acreditamos que precisamos Movimentar coisas Para obter resultados Para a nossa energia Ficar em uma certa posição Mas aqui a gente abandonou isso Nós não estamos fazendo isso A gente está sentado Produzindo essa autonomia Isso é muito profundo Ele é impactante A insatisfatoriedade Esse é o caminho para a sensação Da insatisfatoriedade Caminho para a sensação também Em geral Porque nós precisamos Não só olhar a ignorância E ultrapassá-la Como nós precisamos Encontrar uma ancoragem Porque se a nossa mente Está ancorada Nas coisas Que nós estamos rejeitando E a gente não tem Uma outra ancoragem É como se a nossa mente Entrasse em colapso A nossa energia Entra em colapso Então a gente busca O Sansara de novo Porque já que a gente Não conseguiu nada Então é necessário Fazer essas duas coisas A gente precisa de uma ancoragem A nossa ancoragem É a chamada Se a gente tiver dúvida Por que seria a chamada A gente pode dizer Porque esse é o exemplo do Buda O Buda usou a ancoragem De chamada Existem outras ancoragens Que eu vou explicar também A chamada não seria propriamente isso Isso já poderia ser Prajnaparamita Ou outras estruturas Ou estudos variados Que a gente vem desenvolvendo A chamada seria justamente Esse fato De que a gente equilibra A nossa experiência Aí vocês façam isso Vocês tomem isso Como ancoragem De vocês A ancoragem da liberação Ela começa com o chamada Que vocês se sentam bem Equilibrados Isso produz um impacto Na conexão com o samsara Porque a gente Vocês logo vão perceber Que dá muito trabalho Vocês ficarem bem Dentro do samsara E quando vocês sentam Isso é um caminho Muito rápido Pra vocês Nossa Dá muito trabalho E custa muito caro É uma coisa complexa Eu acredito Que a salvação Do planeta Exige que Pelo menos 20% das pessoas Meditam Vocês olhem assim Vocês apagam a luz Desligam tudo Ficam serenos E meditam Impacto Zero Carbono zero Se todo mundo Meditar 50% Do tempo De atividade Nós salvamos O planeta rápido Não dá nem tempo De sair comprando Vocês querem salvar A conta bancária De vocês? Vocês querem melhorar A situação econômica? Querem comprar Alguma coisa importante Para o futuro? Meditem Porque aí sobra dinheiro E vocês vão lá Comprar A gente sentado Não consegue comprar Nem pela internet Custo zero A gente economiza Com certeza Além do mais Como a gente se sente bem Diz Agora eu teria que me levantar Ficar o carro E até o shopping Vai comprar Botar no carro Trazer Depois eu vou levantar Botar no elevador Levar na parte de casa Abrir embalagem Jogar no lixo Abrir aquilo Conectar na tomada E ver se aquilo funciona E aí não funciona Chama a assistência técnica Um trabalhão Ser feliz Super trabalho Aí a pessoa Santo É ali o Buda Mas ainda assim O Sansara Ataca Eu ganhei agora Um presente maravilhoso Da Laís Ela trouxe Um presente maravilhoso Muito lindo Eu vou trazer Para vocês verem Depois Que é uma roda De oração Tu bota ela Olha ela Ela está andando Sozinha Ela fica Ela tem uma célula Fotovoltaica Pega a luz do ambiente E aciona o motorzinho A gente fica Gerando méritos Meus méritos É o mérito Do proprietário Vocês vão ver Mas o mérito É meu Ela está gerando É Sansara Contra-ataca Agora todo mundo Vai comprar Roda de oração Que reza E ganha méritos Pela gente Eu acho que nesse momento Não seria possível Eu boto seu nome Embaixo dela Também Claro Naturalmente Aquilo É uma pequena doação Eu acho que Nós temos que É que o pessoal Aqui é Indisciplinado Eu resolvi deixar Aquilo andar E ver o que que deu Já seis horas Então nós vamos fazer Dedicação O pessoal Que está lá Do outro lado Não acredite Em tudo que eu estou Falando aqui Que os méritos Desse encontro Se expandam E toquem A todos Que o mestre Universal Da paz E da compaixão Sua santidade E da Lailama Juntamente Com todos os mestres E todas as tradições Que veiculam Essa mensagem Tenham longa vida Que todos Estejam a salvo De gerar Pensamentos negativos O obstáculo Mais destrutivo Que esse pensamento Nunca surge Nossa mente E que todos Os seres Estejam livres De pensamentos negativos Que em lobo Tio som Ring loj Tio zalin Sassun Tia par Peldro Tio som Da imidral Tio som Gelen Tio Obrigado Tio som Tio sassun Tio som Tio som Tio som Teербant Tio som